Oi, tudo bem? Esse vídeo é para apresentar a vocês a minha engine, meu motor para desenvolvimento de jogos. Por que eu desenvolvi esse motor? Na verdade, eu não tenho pretensão nenhuma que ele se torne uma coisa amplamente utilizada, muito pelo contrário, é algo para o meu uso. Por que eu comecei a fazer isso? E no final do ano passado, eu voltei a programar bastante, desenvolver bastante coisa, principalmente por motivos de recriação. Eu gosto muito de programar, eu sempre falo para os meus alunos que para mim programar é tão legal quanto jogar videogame. E eu aprendi, eu descobri a Raylib, que é uma biblioteca, é uma engine também para desenvolvimento de jogos, só que em C. E o legal da Raylib é que você consegue gerar, escrever código na Raylib, você ter um resultado muito parecido em qualquer sistema operacional que ela tenha suporte, vamos dizer assim. Porque ela funciona em Linux, funciona no Windows, funciona no Mac também. Só que é código C, você tem sempre que recompilar, configurar o ambiente e recompilar. E ela é muito fácil de utilizar. Então, no começo do ano, desse ano, eu atualizei o material que eu tenho de linguagem em C, que eu sou professor, para ensinar os alunos a usar a Raylib, mas no nível bem básico, para escrever, desenhar formas geométricas na tela. E os alunos gostaram muito disso. E eu repliquei essa ideia agora no segundo semestre de 2024, para a linguagem Java. Só que assim, em Java, para você fazer os desenhos, não é difícil, não é complicado. Só que tem toda uma pequena complexidade envolvida, onde você tem que preparar a janela, preparar, você tem que sobrescrever um determinado método, ou se você vai utilizar um outro componente para fazer o processo de desenho, é um pouquinho mais complicado, você tem que mexer naquele componente, depois inserir ele em uma janela. E mesmo não sendo uma coisa do outro mundo de complicada, é fácil de aprender, para quem está começando a aprender uma linguagem ou orientação a objeto, eu acredito que você começa a colocar muita complexidade nesse processo de aprendizado para ensinar a fazer esse tipo de coisa. Então, o que eu fiz? Falei, vou implementar um subconjunto bem restrito da Raylib, só os métodos de desenho mesmo, as funções de desenho da Raylib, implementadas como métodos em Java, que no fundo é praticamente a mesma coisa, para os alunos conseguirem fazer o desenho dessas formas, sem ter que pensar em como está estruturado a interface, a janela, como faz para abrir a janela, como faz para configurar a janela, e assim por diante. Não que isso não seja importante, eles vão aprender isso, mas no início da disciplina, eu acredito que a gente gera mais problema do que auxilia. Enfim, eu implementei essa camada de abstração, gerou uma classe de algumas 200 linhas, e aí eu acabei sendo motivado a ir melhorando essa classe de desenho, chamava desenhista, nesses primeiros protótipos, vamos dizer assim, e o negócio foi crescendo, 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 e eu falei, eu preciso reorganizar isso aqui, vai virar agora uma engine de jogos mesmo. E foi isso que eu fiz. Eu fui implementando nos últimos meses, acho que no último mês e meio, mais ou menos, ou até um pouco menos, umas 5 semanas, eu venho implementando essa minha engine de jogos, que eu chamei de JSimple Game Engine, J-S-G-E. E esse vídeo é para mostrar para vocês o funcionamento da engine. Então, aqui eu estou na página dela do repositório, no GitHub. É um projeto NetBeans, o sistema de build é o ENT. Eu sei que tem muita gente que não gosta do NetBeans ou não utiliza, mas basta você pegar o código fonte, transportar para a sua ferramenta de preferência, e você consegue dar o build e executar ela praticamente sem nenhum problema. Então, quem usa o NetBeans já é mais direto, então basta vir em Code Download Zip, vai baixar a última versão do código fonte, do projeto, e você abre o projeto no NetBeans, você pode mexer na engine, mas o objetivo dela é ser empacotada e você utilizar ela como dependência em um projeto. Então, essa parte empacotada está aqui nas releases. Então, a última release, que é de ontem, na verdade, eu acho que eu coloquei de madrugada isso aqui, ou um pouquinho antes da meia-noite, ontem, dia 14 de novembro, eu tenho aqui o compilado, o BIM, que usa JDK 17 ou superior. Eu tenho o Javadoc, muita coisa está documentada, apesar do que eu achar que seria melhor você aprender a utilizar vendo o código, ou pelo menos a assinatura dos métodos que são implementados para você saber utilizar. E o pacote de código fonte, os três aqui para você colocar na sua ferramenta de preferência e ela já mostrar a documentação automaticamente. Eu forneço dois templates, um para NetBeans, usando a biblioteca, e um para VS Code, usando a biblioteca também, para você não ter esse trabalho de vir aqui, baixar e configurar tudo. A Engine tem suporte para controle, joystick, gamepad, então ela precisa de arquivos nativos também para poder ter acesso ao hardware, que eu uso uma biblioteca que se chama JInput, e aí essa biblioteca tem essas DLLs, ou SOs, ou arquivo que seja para o sistema operacional-alvo, para poder utilizar o joystick. Baixando o arquivo binário aqui, vou baixar aqui para vocês verem, vou baixar aqui na minha área de trabalho, eu vou descompactar, vocês vão ver que tudo isso aqui são, deixa eu dar um zoom aqui, todos esses arquivos são as dependências da biblioteca. Então, eu tenho a própria biblioteca, que é o arquivo JAR, todos os JAR que ela precisa. Por que ela precisa de tanto JAR? O JINPUT é para a parte dos joysticks, e na verdade ele trata teclado e mouse também, se eu quisesse implementar, mas a infraestrutura de teclado e mouse de evento, eu estou usando do próprio swing do Java. E as outras, e os outros arquivos .jar, esses aqui, esse, 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 esse e esse, são vários na verdade, é para a parte de som, som e música. Então, suporta sons no formato WAV, músicas em MP3, isso é 100% suportado, e suporta alguns outros formatos também, que são implementados através de uma abstração dessa biblioteca, deixa eu ver aqui, essa aqui, JavaScript Player, certo? Por que eu estou fornecendo tudo junto, e no próprio projeto tem os arquivos JAR? Poderia ter feito um projeto Maven? Poderia. Só que essa biblioteca aqui, ela utiliza algumas bibliotecas que não estão no Maven. Então, eu falo assim, se eu vou ter que fazer isso, vai ficar um Maven meio capenga, sem dependência, com algumas dependências que vão estar faltando, eu prefiro colocar tudo junto, né? E esses arquivos DLL aqui, são do JINPUT, para você poder utilizar o Gamepad, né? E esse arquivo SO do Linux, e esse arquivo aqui para o SX. Então, teoricamente, não testei no SX nem no Linux, se você executar ou utilizar a JSGE, ela deve funcionar, na sua plataforma Java, né? Optei em utilizar o Java 17 ou superior, porque o Java 8, ele já é uma versão antiga, da linguagem Java, da plataforma, e eu acredito que ele já esteja aí no fim da vida, né? Então, o nosso próximo LTS, que é o Long Term Support, é a versão do Java 17, tá bom? Então, aqui é a biblioteca que você coloca dentro do seu projeto. Só que, eu tenho um showcase, eu tenho uma vitrine aqui, vamos dizer assim, da biblioteca, caso você execute o arquivo .jar do binário. De novo, isso aqui é para você usar no seu projeto. Isso aqui é só uma apresentação das funcionalidades da biblioteca, tá? Que você tem acesso direto ao executar o jar dela, né? E todo esse código desse exemplo aqui está no projeto da biblioteca. Então, se eu voltar aqui, ó, aqui dentro do projeto, que o meu aqui está aberto no NetBeans, ele está, aqueles exemplos estão implementados nesses pacotes aqui, ó, examples, certo? Tem exemplos mais simples, que os arquivos de código são um pouco mais sucintos, e tem exemplos que tem um pouco mais de coisa, que aí eu tenho pacotes específicos para eles. O ideal, talvez, seria eu separar isso aqui em outro projeto, e eu acredito que eu vá fazer isso. Mas, por enquanto, está tudo dentro da biblioteca, tá? Porque, para mim, tem sido mais fácil eu implementar esses exemplos, porque eu implemento alguma coisa, aí eu vejo um defeito, um bug na biblioteca, eu já estou no próprio projeto, eu já conserto aquilo, tá? Poderia pôr o projeto, dependendo do outro projeto, mas, pelo menos, esse ciclo de trabalho, esse workflow aqui está melhor para mim, por enquanto, tá? Então, eu vou mostrar, nesse vídeo, as funcionalidades, e tentar mostrar um pouco do código também, tá? Eu estou rodando aqui com o zoom do Windows, talvez, eu acho que aqui, como está em 200%, o zoom vai ficar bonitinho, não vai ficar distorcido, tá? Então, eu tenho aqui vários botões para a representação, para onde eu clicar, eu abrir uma janela rodando algum tipo de simulação, ou jogo, na verdade, não tem um jogo, mas mostrando as funcionalidades da biblioteca. Então, eu vou começar aqui com o Drawing with Primitive Methods. O que que isso aqui, o que que esse exemplo aqui mostra? Mostra os métodos que a gente consegue utilizar diretamente, onde você desenha, você realiza as primitivas, né? Desenha as primitivas de desenho. Então, clicando aqui, é mostrado isso aqui. Ou seja, desenho de ponto, desenho de linha, desenho de retângulo, retângulo com rotação, retângulo com canto arredondado, círculo, elipse, setor circular, setor de elipse, um arco, anel, triângulos, define os três vértices, polígonos regulares, estrelas, que estão inscritas em polígonos regulares, né? Então, essa estrela aqui de cinco pontas, se você perceber, ela está dentro de um pentágono, né? Uma curva quadrática, uma curva Bezier quadrática, que ela tem um ponto de controle, tem ponto de início, ponto de fim, ponto de controle, e uma curva Bezier cúbica, que ela tem o ponto de início, ponto de fim, e tem dois pontos de controle. Aqui é um exemplo mostrando curvas quadráticas e cúbicas, que são compostas por várias curvas, né? Então, aqui eu tenho uma, duas, três, quatro curvas, e eu tenho os pontos aqui, que é o ponto de início e fim, né? Fim da primeira e início da segunda, e o ponto de controle da primeira, ponto de controle da segunda, ponto de controle da terceira, ponto de controle da quarta, isso aqui já é implementado, né? E aqui a cúbica, mesma ideia, eu tenho três curvas cúbicas aqui, e os pontos de controle aqui, primeiro e segundo ponto de controle. Aqui desenho de texto, e desenho de texto rotacionado, tá? Então, esses aqui são os exemplos de desenhar com primitivas. Vou mostrar o código para vocês, que estão assistindo o vídeo, só para ficar claro o que é que está acontecendo. Então, está no pacote Basic aqui, ó, e o nome bate com o nome que está no botão, tá? Então, ó, Drawing with Primitives, aqui eu preciso pôr no singular, que é Primitive, né? Métodos, não Primitives. Então, aqui o código, como que funciona quando você vai utilizar a Engine? Você vai criar a sua classe, vai estender a Engine Frame, e a partir de agora, essa sua classe aqui, na hora que ela entrar em execução, que ela é um JFrame, no final das contas, ela vai ser a janela com toda a infraestrutura da Engine, infraestrutura básica da Engine, pronta ali para você utilizar. O que você vai fazer aqui dentro? Você vai sobrescrever um método que chama Create, onde você vai criar, você vai instanciar todos os seus componentes do seu jogo, da sua animação, da sua simulação. Poderia fazer isso no construtor? Poderia. Mas eu acredito que deixando esse método aqui específico para isso, fica mais didático para o aluno entender que eu tenho uma fase de criação, eu tenho uma fase de atualização, eu tenho uma fase de desenho no jogo. Então, eu optei por deixar separado. Aí, eu tenho um método que chama Update, que recebe um Double aqui chamado de Delta. Esse Update vai executar em cada quadro da animação. E o que vai acontecer aqui? Esse Delta contém a variação do tempo entre um quadro e o outro. Então, se eu estiver rodando a 60 frames por segundo, eu vou ter esse Delta valendo aproximadamente 0,016 segundos em cada frame, porque 0,016 vezes 60 dá 1 segundo, ou seja, eu tenho 60 quadros por segundo, a minha variação de tempo é de 0,016 segundos entre esses 60 quadros, entre cada um deles. Aqui, então, eu preparo o desenho, atualizo o mundo do jogo, porque todo jogo ou simulação, ele funciona basicamente da seguinte forma. Você tem uma fase, é um loop infinito. Nesse loop infinito, você tem uma fase, vamos dizer assim, que você tem que ler a entrada do usuário, atualizar o mundo do jogo, da simulação, da animação, o que for, e depois disso, fazer o desenho daquele mundo. Então, o método Update aqui, ele serve para essas duas primeiras fases, ler a entrada do usuário e atualizar o mundo do jogo. Aqui, no caso do exemplo, eu estou fazendo o processo de reconhecer o que aqueles pontinhos de controle lá das curvas estão, como eles vão se comportar. E aqui, que é o principal que eu quero mostrar nesse exemplo, são os métodos de desenho. Então, olha lá, para desenhar um ponto, um pixel, é Draw Pixel na coordenada 50, 50. Então, isso vai me dar o desenho do pixel aqui na coordenada 50. Eu sei que deve estar pequenininho para vocês que estão assistindo, mas eu acho que dá para enxergar. Ponto aqui. Mesmo que não der, a linha já é possível de enxergar. A linha, eu estou fazendo o desenho da coordenada 60, 60 até a 100, 100. Ou seja, esse ponto aqui de início da linha é coordenada 60 em x, 60 em y. E esse ponto aqui é o 100, 100, desenhando ela de preto. E assim por diante, cada um dos métodos aqui vai desenhar uma dessas formas geométricas aqui. Forma geométrica aqui, né? Tudo bem? Fill Rectangle e Draw Rectangle. Fill, você desenha preenchendo e Draw, você desenha o contorno. Então, o meu primeiro retângulo aqui, esse retângulo azul aqui, é o Fill Rectangle 50, 120, ou seja, essa coordenada aqui, o canto superior esquerdo, com 50 de largura, 100 de altura e pintado da cor blue. Então, tem uma série de cores aqui, já prontas para você utilizar. E o Draw Rectangle, que eu estou desenhando com os mesmos parâmetros, só que da cor preta, é o desenho do contorno. Certo? Então, agora eu vou passar um pouco mais rápido nos outros exemplos. Você que tiver interesse, você vai olhando o código para ver como foi feito. Então, desenhando com objetos das primitivas. Cada um desses desenhos de primitiva, eu tenho uma classe correspondente. Então, eu tenho uma classe para linha, eu tenho uma classe para retângulo, eu tenho uma classe para retângulo de canto arredondado, eu tenho para círculo, e eu tenho mais uma classe para caminhos. Você pode criar um caminho arbitrário. Só mostrar aqui, vou mostrar mais esse. Por exemplo, eu tenho a linha, vou pegar o retângulo. Retângulo, olha lá, a classe Rectangle, que está no pacote JSGE Geon, Geometria. Aqui eu crio o retângulo no Create, esse retângulo está na coordenada 50, 120, com 50 de largura, 100 de altura. E na hora que eu quero pintar ou desenhar, ou fazer o que eu quiser com esse retângulo, eu dou o Rectangle.fill, e aí passo o This, porque agora eu preciso da Engine para fazer o processo de desenho lá dentro da classe, e passo a cor que eu quero pintar. Eu optei por não codificar a cor dentro, não armazenar a cor dentro da forma geométrica, para ter essa liberdade na hora de desenhar, você passar com o parâmetro a cor que você quer desenhar, passar para o Fill ou para o Draw do Rectangle. Outra coisa que vocês vão perceber quando vocês utilizarem, em quem for utilizar, é que essas classes, a maioria, se não todos os atributos delas, são públicos. Eu optei em fazer assim, de não deixar com validação, para tentar deixar um pouco mais rápido o processo. Está certo que o compilador vai otimizar esse tipo de coisa, se é um set que só faz a configuração de um valor, no final das contas, provavelmente o compilador vai até pular esse set, já vai codificar essa atribuição de forma direta, mas mesmo assim, eu preferi deixar tudo público nessas classes aqui. É um design mais orientado aos dados do que orientado a objetos em relação a essas classes de desenho. Só que outras partes da biblioteca estão implementadas, orientadas a objetos. A classe da engine em si é uma classe gigantesca, ela tem mais de 5 mil linhas, porque eu tentei esconder lá dentro toda a complexidade de como as coisas funcionam, ao invés de deixar a classe separada dentro da engine para fazer isso. Tem várias classes, várias coisas para serem utilizadas, mas eu preferi deixar a complexidade de como algumas coisas funcionam todas isoladas dentro da classe da engine. Então, por isso que ela ficou muito grande e acaba ficando um pouco difícil de manter. Mas, enfim, funciona bem. Outros exemplos. Capacidade de pintura aqui. Dá para criar gradientes lineares, na horizontal, na vertical, lineares aqui arbitrários, você define as posições, radiais, radiais com alteração no foco do gradiente e dá para criar elementos de pintura com imagens. O Java dele chama de imagem, a gente poderia chamar de textura também. Então, aqui o desenho de uma joaninha que eu utilizei aqui replicado para fazer o desenho, fazer a pintura daquele retângulo. Funcionalidades de colisão. Então, eu tenho aqui... Deixa eu dar um zoom aqui. Colisão. Tem colisão de um ponto com as figuras geométricas. Linha, retângulo. Se eu falar alguma incoerência aqui matemática, vocês me desculpem, está certo? Às vezes, a gente acaba no embalo falando alguma besteira. Por exemplo, círculo não é forma geométrica. Forma geométrica é retângulo. Se eu não me engano, círculo não é considerado uma forma geométrica. Porque ele não tem lado. Enfim, posso estar falando besteira. Se eu estiver falando alguma besteira, me desculpe. Aqui, círculo, triângulo e polígono regular têm método para verificar se está clicando dentro deles. Então, percebam que está alterando aqui em cima. Agora, tenho três formas aqui que eu posso mover elas para detectar a colisão entre as formas. Então, tem método para isso. Então, o círculo tem para círculo, retângulo e linha. Quando encosta, está trocando a cor e mostrando ali em cima. Retângulo, colisão com retângulo e o cálculo da intersecção. Dá para fazer. E linha com linha, calculando a posição onde as linhas se intersectam também. Isso aqui é o funcionamento de uma quadtree para detectar a colisão com muitos elementos. Então, por exemplo, você tem um jogo que tem muitos elementos que você precisa ficar calculando colisão entre todos esses elementos o tempo inteiro. Então, tem essa estrutura de dados aqui para otimizar esse processo. Não vou entrar em detalhes, senão também o vídeo fica muito longo. E aqui, métodos para calcular a posição dentro de uma linha, dentro de uma curva quadrática ou dentro de uma curva cúbica, dependendo da porcentagem que você dá. Então, por exemplo, se eu passar a linha para esse método e eu quero o ponto em 50% da linha, ele vai me retornar o ponto exato que está no meio da linha. Mesma coisa para a curva, mesma coisa para a curva cúbica. Aqui, curva quadrática, curva cúbica. Carga de imagem e processamento de imagem. A gente consegue carregar imagens dentro da engine. Já vimos imagens nos outros exemplos. E uma imagem carregada, rotacionar a partir do ponto de origem, que seria o 0,0 da imagem, ou a partir de um pivô. Cortar a imagem e rotacionar. Cortar e redimensionar e rotacionar. E também a rotação e pintura dentro da imagem. Esses retângulos coloridos aqui, na verdade, só na hora que eu estou desenhando a imagem, eu mando desenhar com um fundo, uma cor de fundo, para dar para perceber que a imagem, a imagem do Duke aqui, que é o mascote da linguagem Java, da plataforma, a imagem dele foi rotacionada aqui em, acredito que em 45 graus aqui. Não lembro exatamente qual é o valor. 45 ou 30? 45, está com caro de 45 graus. Tudo isso está nos exemplos. Então, você olha o código fonte, você vai ver como funciona. Interação com o usuário. Botões do mouse, esquerdo, direito, botão do meio. Então, tem os estados, se está pressionado ou se foi solto. Tecla, olha lá, tecla A. E aqui mostra o estado da tecla. Certo? E aqui, um exemplo de usando a rodinha do mouse. Vira a roda do mouse. O quadradinho vai para a direita ou vai para a esquerda. Métodos de cores, para lidar com cor. Então, aqui eu tenho uma cor escolhida, uma cor base. E eu tenho aqui algumas modificações naquela cor base, como alteração no contraste, no brilho, na transparência. Posso alterar a cor aqui clicando com o botão direito. Escolhi um roxo, um rosa aqui. Mostra aqui essas variações. E aqui, desenhando uma linha, que na verdade, vários quadradinhos, desenhando aqui uma linha usando a escala HSV de cor. E aqui, um círculo cromático, também usando HSV 0 graus, 15 graus. Aqui, em relação a matiz, o rio. Então, variação na matiz e no valor aqui. Então, métodos para utilizar a cor dessas formas. E agora, alguns exemplos de simulações mesmo, usando a engine, a parte de execução mesmo dela. Não que esses aqui não estejam executando, também estão, tanto é que a imagem estava rotacionando. Está aqui o exemplo da bolinha, que é um exemplo que eu implemento com os meus alunos. Consigo pegar a bolinha e jogar ela para os lados. Ela fica limitada aqui na tela. Partículas. Posso fazer uma camada aqui de obstáculos. As minhas bolinhas aqui vão ficar. Câmera. Controle da câmera. Então, a gente pode ter uma câmera que vai ditar como o mundo é renderizado. Imagina que isso aqui é um personagem que está no jogo aqui, pulando e tal. Então, você tem o início e o fim da fase. Tem a parte de cima e a parte de baixo. Pode rotacionar essa câmera e pode aumentar e diminuir o zoom dela. E aqui são os valores. Quer dizer, estatística, mas são os valores representando a posição onde o jogador está na tela, no sistema de coordenado da tela, e onde ele está no mundo. Porque quando você está usando câmera, você tem essa diferença. Você tem a tela, que ela está limitada às dimensões dela. Zero a tantos pixels de largura e a tantos pixels de altura. Só que você pode estar o mundo, a câmera acompanhando o que está acontecendo. Ou seja, você está fora da tela, mas a câmera está renderizando aquela parte do mundo. Então, é para isso que serve essa câmera 2D. Som e música. Então, aqui, botão direito, tocando um wave pequenininho, que é uma moedinha do jogo do Mario. Deixe para que ele esteja dando para ouvir. E tocando uma MP3 aqui, que está de exemplo na biblioteca do jogo. Na biblioteca de música, né? Biblioteca de som. Não é meu gosto de música, mas é a MP3 que está lá como exemplo. Dá para controlar o volume também, inclusive. E tem os métodos, quando você tem a música instanciada, que você controla a execução. Vai para frente, vai para trás, receta a música, pausa e... Olha lá, pausa. Pausar, parar, que é diferente, né? Pausar, você pausa no momento, você despausa, ele volta dali. Parar, ele para a música e volta do início. Começa do início de novo, se você der o play, né? Igual em um tocador de música normal, né? Animações. Tirar um pouco o zoom aqui. Vai ficar um pouquinho feio aqui, ó. Mas aqui é uma animação baseada em quadros, só que cada quadro é uma imagem. Você pode definir imagem por imagem e controlar aqui o tempo que cada quadro demora. Aqui é uma animação baseada nas primitivas de desenho, mas qualquer coisa que estender a interface drawable, você pode colocar aqui. Aqui são animações usando, na linha de cima aqui, usando animação, usando interpolação e com suavização e embaixo, interpolação sem suavização. Interpolação quer dizer eu tenho um ponto inicial, eu tenho um ponto final e a engine trata de gerenciar o processo dessa animação ocorrer daquele ponto inicial até aquele ponto final. Então, tem a aplicação de funções de suavização. Então, em cima é a função aplicada, embaixo é a animação rodando de forma linear, sem suavização. Então, ela vai do início ao fim, vamos dizer assim, na mesma velocidade. Aqui seria variação na posição, aqui seria variação no raio do círculo, aqui variação no alfa do desenho aqui do Pac-Man, e aqui é a variação da rotação. Mas nada impede que você junte todos esses atributos no seu processo de controle da animação. Então, aqui eu tenho algumas funções, são 30 funções de suavização implementadas. Então, perceba que em cima sempre se segue essa curva aqui da função de suavização. Olha lá. Os quatro atributos, e embaixo é sempre linear para você ter esse contraste. Aqui embaixo é uma animação baseada em tempo, então, você fala, eu quero que rode por tantos segundos. Você dá o ponto inicial e manda rodar, ela vai embora. Não controla o final. Enquanto na animação interpolada, você tem o início, você tem o fim rodando de acordo com a execução da simulação. Então, aqui é esse hexágono aqui que está fazendo uma senoide, está rotacionando e alterando o tamanho dele. Então, para a esquerda, eu faço ele começar de novo. Olha lá, ele roda por um segundo e meio, aproximadamente. E eu posso aumentar aqui a quantidade de tempo que eu quero que ele executa. Para esse exemplo, você pode pôr o tempo que você quiser. Tem a legenda aqui. Ah, outra coisa, dá para controlar aqui as animações. Mas, olha lá, pausar, reiniciar. Tem as legendas aqui depois para você explorar, caso você queira utilizar. E tem aqui uma animação de sprite, que foi uma das últimas coisas que eu implementei relacionadas à animação, que era esse bonequinho aqui que eu peguei no site gratuitamente. Olha lá, eu implementei um conjuntinho aqui, bem pequeno, do que seria um jogo, só que lidando com esse personagem. Ele pode pular infinitamente até fora da tela, inclusive. Deixa ele voltar. Então, aqui eu tenho três animações. A animação de quando ele está parado, e eu criei a animação quando ele está parado para a esquerda também. Ele andando, e dele pulando. E para terminar, a última funcionalidade que foi implementada, é a funcionalidade de utilizar os controles, os gamepads. Eu vou tirar aqui o zoom. Agora que o zoom, inclusive, ele está aqui no OBS, vou pôr aqui no meio, porque fica em uma resolução legal para você que está assistindo. Então, tem um controle aqui do Xbox. Posso conectar até mais de um controle, tem um outro controle que está guardado aqui. E aqui, olha lá, o digital, e aqui mostra o estado de cada botão, se está pressionado, se está solto, se continua pressionado, se foi pressionado, se continua pressionado, se foi solto, se continua solto. Os analógicos, esse analógico, os dois estão com drift, que esse controle é bem antigo, mas para perceber, eles estão parados um pouco mais para cima. Os botões normais, os gatilhos de cima, e os gatilhos de baixo, que eles têm o nível de pressão, que eles alteram o eixo Z. Então, tem como controlar tudo isso na engine. E aqui, uma gracinha, como o Playstation é o meu console, que eu prefiro, o console favorito, eu fiz aqui os desenhos dos botões do Playstation, mas também, para ninguém ficar chateado, e tem aqui os desenhos para o Xbox, para a Nintendo também. Está bom? Bem, se você quiser utilizar a engine, ao invés de você fazer a configuração dela manual, você não precisa baixar esse projeto, esse projeto aqui é mais para você ver como o código foi implementado. Você pode baixar os templates. Então, na página do projeto, aqui na explicação, no readme dele, tem o link para os templates, que é esse repositório aqui, que já estava aberto aqui. você pega a baixa, vou fazer o download aqui, vou fazer na área de trabalho mesmo, descompacta ele, e aqui dentro, tem dois templates. Tem um template para o NetBeans, que é um projeto que você vai abrir no NetBeans, deixa eu abrir aqui para mostrar. Deixa eu limpar esse projeto aqui, fechar os arquivos, vou abrir o template aqui, aí é lógico, você vai dar o nome que você quiser, pode trocar o nome do projeto, e esse template aqui é o template básico, para você, já abre uma janelinha, com uma mensagenzinha aqui, mostrando FPS, e aqui você tem um arquivo, é lógico, você vai construir o seu projeto em cima disso. Faltou falar, no construtor da classe que estende, Engine Frame, você chama o construtor da superclasse, passando alguns parâmetros, que vão dar as configurações da janela. Então, largura, altura, título, quantidade de frames por segundo, e se vai usar suavização ou não. Então, tem o construtor com esses cinco parâmetros, e depois tem o construtor com mais parâmetros, para configurar mais algumas propriedades da tela, que por padrão vão ser falsos, mas você pode configurar se ela é redimensionável ou não, se ela vai rodar em tela cheia. Não é a tela cheia exclusiva, é a tela cheia mesmo de ocupar a tela inteira. Ou seja, não é a tela cheia mudando a resolução, é a resolução que você está na máquina no momento. Se tem decoração ou não, ou seja, se tem borda, se tem barra de título, isso ela vai ficar sempre em cima, vai estar sempre em cima de outras janelas, na hora que você executar. Aí tem o método create, tem aqui um comentário, eu acredito até que eu vou pôr em português esse comentário, que é onde você cria o mundo, que eu já expliquei. O update, onde você faz a leitura da entrada e a atualização do mundo. E aqui o processo de desenho, que no caso aqui, se eu tirar tudo isso, eu estou desenhando, sei lá, vamos desenhar, vamos pintar o fundo com preto. Black. Olha lá, do preto. E sei lá, vamos desenhar uma linha, opa, drawLine, está coordenada 100, 100 até a coordenada 300, 300 de branco. Olha lá. Tenho desenho da minha linha branca aqui. Ou então, tem o template para o VS Code, quem trabalha com VS Code, quem gosta de VS Code, mesma coisa. Abre essa pasta aqui, no VS Code. Instala a extensão, o Java Extension Pack, que já vai instalar as funcionalidades básicas para trabalhar com a linguagem Java. Vejam, é o mesmo arquivo de código-fonte, só a estrutura do projeto, que é um pouco diferente. Só aguardar aqui, inicializar a extensão, que já dá o primeiro build. Pronto. Aí você clica aqui no Play, Run Java, ou aqui no Run, em cima do método main, vai abrir a mesma janela. Certo? Você consegue utilizar, com todo o suporte. Tá bom? Tem alguns comentários depois lá na Engine, se você for utilizar de fato, você precisa ler, porque tem a questão das DLLs. No NetBeans, na hora que você dá o build no template, ele já copia as DLLs para o lugar certo, ele já executa certo, o teu projeto, o build do teu projeto, vai rodar numa boa. Aqui no VS Code, se você precisar dar o build, você tem que implementar um sistema de build aqui, que eu coloquei um exemplo bem. Aqui o meu template no VS Code, ele é bem cru, ele é só para você utilizar aqui dentro mesmo, mas nada impede que você dê o build, você construa o teu projeto no final. Tudo bem? Então, acho que é isso. Ficou bem grande o vídeo, né? Meia hora eu falando, mas eu agradeço aí, quem teve interesse, né, de dar uma olhada, como que o Engine funciona. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, mandem mensagem aí, nos comentários do vídeo do YouTube. Tá bom? E eu agradeço também, se você puder dar o like, se inscrever no canal, né, como todo youtuber diz. Beleza? Obrigadão aí, valeu, falou! E aí, E aí,